Luiz tem uma experiência de empresa, Deus tem feito algo na vida dele incrível, mas falando de cafeteria, a estratégia é fazer com que a cafeteria seja uma plataforma missionária, mas seja aí um ambiente que naturalmente social, onde você sempre está com muita gente, a oportunidade de você convidar as pessoas para um pequeno grupo, uma célula, como que é a mentalidade de usar a cafeteria como uma plataforma. Eu me lembro em 2010, quando eu me converti e fui lá no seu escritório, do Povos e Línguas, lembra disso? Cheguei lá e falei, Breno, eu quero ser missionária na Europa, eu quero ter uma cafeteria. E ele olhou para mim, mas você já teve alguma experiência com cafeteria? Eu falei, não, nunca tive. Mas eu quero ter uma cafeteria na Europa. eu quero pregar do amor do Senhor Jesus na Europa. E eu vejo, depois de tantos anos, o Senhor nos levando como Capit hoje. Hoje a Capit é uma plataforma onde nós vendemos os cafés, é uma distribuidora, B2B, onde nós entramos para as cafeterias. E a primeira cafeteria que comprou os nossos cafés, que é a Vértice, em Belo Horizonte, ela foi alcançada pelo amor do Senhor Jesus, através dos relacionamentos, comprando os cafés, acompanhando todo o processo. E ela teve umas experiências lindas, inclusive ela até foi conosco para o sertão, Juninho, você conheceu ela lá. E ela casou, começou a fazer cursos na igreja. Hoje tem uma vida completamente transformada através da plataforma do café, de vender os cafés. E não existe, eu falo, um ambiente tão gostoso, seguro, para você relacionar ali com a sua célula, ter um ponto de encontro, de aconchego. Quantas pessoas eu conheço dentro das cafeterias, que chegam dentro das cafeterias, tão sós, tão angustiadas, tão sozinhas, e de repente o garçom ou a dona vai ali, conversa, abre o coração. Então, eu acredito que hoje nós vamos alcançar a Europa, outros países, como a estratégia de cafeterias, como um centro também de treinamento. eu vejo hoje quantos braços aqui para oferecer para essas pessoas que querem ir como business as missus para outro país, quantas ferramentas que hoje existem, como o BEM, como as empresas, como o PACE, como tantas outras empresas. Então, hoje a Capit funciona como essa plataforma de alcançar as cafeterias e também uma plataforma de treinar missionários bivocacionados para abrir cafeteria em outros países, como o Jason falou. E você, naturalmente, está em um nível de maturidade de negócio diferente do Júnior, que já tem uma expressão no mercado fora do comum. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender também... E gritar para ele, porque eu gritei para ele, mês passado, não é, Júnior? Júnior, me ajuda. Mas é muito importante isso, porque muitas das vezes a gente pensa que Deus falou, vai fazer um negócio e aí você vai ficar blindado no mercado. Não, o mercado é mercado. É negócio, né? Então, você precisa aprender a fazer negócio. E você está, como diz o outro, você está aprendendo a pegar ali a vocação da empresa, fazendo com que ela seja sustentável e seja também essa plataforma de missões. Fantástico isso.